Eu não sei em que momento da sua carreira com ilustração, desenho e arte você está, mas chegará um dia, se tudo der certo, onde você quase não tem mais tempo pra desenhar pra você mesmo, pra fazer as coisas do seu jeito. É tudo atendendo a necessidade de algum cliente, de alguma demanda, de alguma tendência do mercado, né? E chega uma hora que a sua relação com o desenho passa a ficar um pouco mais distante, um pouco menos íntima do que como era naquele momento em que tudo que você desenhava era uma forma de expressão do seu eu interior. E eu acho que o vídeo de hoje vai bater um pouco de papo sobre isso, enquanto a gente desenha quem? O Morangão, ele mesmo, vai ganhar um remake aqui hoje, porque, de alguma maneira, eu sinto que o que este personagem significa pra mim está ganhando, assim, né, mais sentido. E é isso que a gente vai ver logo depois da vinheta. Rushers, sejam juntados muitíssimamente bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Brush Rush. O meu nome é Guilherme Freitas e estamos aqui no Photoshop acompanhando o processo acelerado de remake desse Morangão aí. Eu nem acredito que já faz, o quê, 5, 6 anos já que aquele primeiro desenho foi aprovado ali, aquela versão do Zonberries, né, onde ele tinha ali uma mochilinha, um cinto, ganhou roupas diferentes, né. O personagem já passou por diversas interações aí, diversas versões. Com os anos. E agora, eu tô tentando refazê-lo um pouquinho pra adequar ele com esse meu universo pessoal, brasileiro, fantasia, meio medieval, meio não, que é esse que vivem os dragões, né, os irmãos Carranca. E também, o Morango, eu queria que ele fosse incluso dentro desse cenário todo. E pra isso, eu preciso fazer alguns ajustes nele, com relação às roupas e tal, pra deixar tudo adequado com esse universo. Mas também, isso é uma coisa que é sempre difícil pra mim, mas é que eu, as minhas, os meus critérios básicos de design mudaram, né. Então, aquilo que era o óbvio pra mim, na hora de resolver esse personagem há anos atrás, agora já não é a mesma coisa. Então, eu fico muito surpreso, como eu espero que vocês vejam, as sutis diferenças entre os personagens, porque o design vai ficar basicamente igual, só que como uma coisinha ou outra faz uma diferença. E acho que é isso que eu percebi, assim, acho que com o tempo, é que, às vezes, com os anos, você não necessariamente vai ver grandes transformações, mas você vai ver que pequenas coisinhas acumuladas, né, vão fazer uma diferença no seu desenho no final ali. E é incrível como, em teoria, você sabe as mesmas coisas, mas a execução prática daquilo muda muito dependendo da sua experiência, né, aquilo que a gente vai conquistando com o tempo. E, aquilo que eu falei no início do vídeo, é verdade, o tempo é o que vai dar pra gente, se tudo der certo, né, mais experiência dentro do mercado de ilustração, seja pra jogos, seja pra editorial, seja pra publicidade, a gente vai ali desenvolvendo mais projetos. Nosso portfólio passa a ser um compêndio de projetos executados, coisas que você realmente fez para clientes, recebeu dinheiro pra fazer e tá ali, né, no seu portfólio. Só que pode chegar o momento, né, onde você vai reparar que a sua relação com o desenho deu uma mudada. E isso é uma coisa que eu acho que muita gente não antecipa quando decide que vai trabalhar com o desenho, né, porque a pessoa vê as opções da vida dela, sei lá, na frente dela, e ela fala, bom, quais dessas aqui eu sinto mais prazer fazendo, quais dessas eu sinto que eu me relaciono de maneira mais profunda, mais interessante, na qual eu tenho realmente algum interesse genuíno, né, e aí você percebe que trabalhar com ilustração, com arte, com desenho é resolver o problema dos outros, né, atender a necessidade dos outros, é ser instrumental, né, pros outros. Você é instrumento, você é uma ferramenta que executa uma coisa. Lógico, eu acho que vale a pena destacar que existem pessoas que conseguem fazer o caminho onde o que as pessoas querem é exatamente aquilo que você quer, né, essa intersecção aí, ela é possível, né, não é fácil, mas ela é possível sim. Nesse sentido, né, de ser instrumental e tal, você vai acabar ouvindo o conselho que eu já dei aqui, que a gente dá também, eu e o Doug, a gente fala muito sobre isso no curso do Pé na Porta da Art Reguid, que tá rolando agora, tem mais uma turma aí executando, estão chegando no fim do módulo 1, que é o módulo mais expositivo, e agora eles vão começar o projeto prático deles de construção de portfólio em equipe, vai ser muito legal, tô doido pra poder mostrar aqui no canal também como é que tá ficando mais pra frente. O conselho que a gente vai ouvir é esse de que, cara, se você quer ter o máximo de chances para trabalhar profissionalmente no mercado de ilustração, desenho, que seja o que for, você vai ter que entender quais são as demandas desse mercado, quais são os estilos que estão em alta, em tendência, em voga, que contratam, né, contrata para resolver que tipo de problema, qual que é a solução que você precisa apresentar para ter isso no seu portfólio e falar, ó, eu dou conta dessas demandas, eu sei resolver esses problemas, né. E aí você pode já estar sentindo um certo apagamento da individualidade aí acontecendo, né. Pô, se eu tenho que me adequar a tudo que é externo, cadê o espaço para essa minha pessoalidade, para o meu estilo único, individual, pessoal, né. Onde é que ele foi? Foi para o espaço, né, no caso. Sumiu! Não precisa ser assim, né, eu sinto que eu dei muita sorte fazer com que o meu estilo pessoal fosse influenciado por estilos que hoje me contratam, né, e hoje me pagam. Então, eu fiz esse caminho. Mas tem um monte de coisa mais minha que eu não sei muito bem onde encaixa. Por exemplo, o próprio design aqui do morangão que vocês estão vendo. Essa ideia do morango com braço mega realista, né, e tudo isso, é uma ideia meio esquisita. Eu não sei, tipo, onde eu veria isso se não no meu portfólio, se não no meu canal, sabe. O açaíno também eu sinto que tem um pouquinho disso. Lógico, né, ele pega um pouco dessa ideia de, pô, quais são as tendências de jogo de terror e não sei o quê, sabe. Então, eu sinto que o fato é, né, no seu trabalho pessoal, você vai ter a possibilidade de expor ideias que no seu trabalho profissional elas talvez não apareçam, sabe. Então, existe todo um potencial interno seu que pode ficar de fora do seu portfólio se você só ficar mirando naquilo que existe no mercado, né. E essa lição eu aprendi com quem, né, eu aprendi com um tweet do Matthew, Matthew Oliveira. Do Matthew, ele fez um tweet disso daí ano passado, né. Pra quem não conhece o Matthew, ele trabalha hoje aí na Rovil, ele é um Senior Game Artist lá. E ele também tá desenvolvendo um projeto próprio aí de jogos, né, ele tá desenvolvendo isso no Patreon dele, onde ele também tem um monte de outras coisas maneiras lá. Olha o trabalho do cara, gente, é uma coisa maravilhosa. E ele fez esse tweet lá falando que, assim, ó, um dos projetos que me levou, né, que levou a minha contratação aqui, eu não sei se era na Rovil ou era outra empresa naquele momento, mas o que me botou pra trabalhar, né, não foi necessariamente os meus projetos onde eu tava resolvendo o problema dos outros, mas era onde eu tava livremente expressando as minhas capacidades artísticas pra resolver outros problemas que eu inventava, né. E isso ele fazia no tempo livre, como dava, então era o sketchbook. Então o sketchbook dele, né, no que ele diz ali no tweet, foi um instrumento fundamental pra comprovação dele como uma pessoa maneira pra aquela posição de trabalho e tal, além do portfólio, sabe? E eu fiquei isso assim, puxa, que interessante, que interessante essa dimensão de que o que tem de especial nele como artista, o que tem de mais único e tal, provavelmente apareça de forma mais evidente, de forma mais clara no rascunho pessoal feito em 5 minutos, 10 minutos, 15 minutos, do que no projeto de portfólio mega caprichado e não sei das quantas. Que ele falou, né, ele disse assim, né, ele falou que o diretor de arte dele disse alguma coisa no sentido de os projetos de trabalho real são bons porque mostram pra gente como você trabalha e isso é excelente, mas o que mostra que você tem de especial e de diferente tava aqui nesse outro lado, né. E eu fiquei assim, mano, que legal, esse tweet na verdade é do ano passado já e eu toda hora penso nele. E eu tava assim, caramba, que interessante, né, essa ideia no final das contas, né, que ele diz que cada coisa tem o seu lugar e que não quer dizer, não exista espaço dentro desse universo profissional pra essas suas capacidades mais pessoais, né, pra esse lado mais pessoal seu. Eu acho que o importante é não deixar esse negocinho morrer, né, não deixar esse mundo interno seu, dos seus gostos, do que você acha interessante, do que você acha divertido de desenhar, sabe, isso não pode morrer porque você tá entrando num universo profissional de ilustração e de desenho. Porque senão, lógico, né, não só a própria relação com o trabalho vai ficar um negócio super distanciado, super esquisito, mas pra gente ter alguma saúde mental também, né, porque se você começou a desenhar e imaginou isso como um trabalho, muitas pessoas, né, fizeram essa mudança porque encontravam prazer no desenho, encontravam alguma alegria ali, né, e queria que essa alegria também estivesse no trabalho. Mas o trabalho é sofrimento. Como é que é aquela frase lá, né? Trabalhe com o que você ama e você nunca mais amará nada, né? Ai, que horror. Então, gente, hoje pra mim, desenhar esse morangão aqui de novo, com tudo que eu venho aprendendo agora de mais de um ano, trabalhando com Blizzard e tal, e vendo a diferença que isso tem feito e como que ele tá na minha cabeça, e essas diferenças sutis, né, que o que mudou nele hoje, né? Você vai ver que uma das cabelinhas dele, pra baixo, dá um acréscimo tão divertido na linguagem do personagem, na linguagem dos shapes do personagem, mostra que ele é certinho, mas tem um quê misterioso, um quê a mais, um quê mais... Né, né? Outra coisa que eu mudei nele é a cor dos olhos, né? Eu gostava dele com os olhos verdes e tal, mas ele era muito vermelho e verde, vermelho e verde, e eu achei que o azul era uma tríade legal aí, azul, vermelho e verde, né? Ficava uma combinação maneira de cores, na verdade, são, né? Uma tríade. Outra coisa que eu gostei de fazer foi trazer uns tons mais brancos e tal, que é uma coisa que eu tô usando bastante nesse universo brasileiro que eu tô fazendo, uma armadura, porque não tem como, né? Maravilhoso. Uma coisa que eu também reparei é o tamanho da fivela dele, né? Ele era um bonequinho pequeno e tal, com uma roupa ali no corpinho dele. A fivela dele era uma fivelinha, né? Uma fivelinhazinha. Eu falei, não, meu ombro tá fivelona ali, né? Ele também agora, eu abaixei um pouquinho os ombros dele, né? Então o ombrinho dele um pouquinho mais baixo, cria uma separação um pouco melhor entre cabeça, tronco e pernas. Outra coisa que eu tentei fazer foi deixar o afunilamento morangal dele, aquele trianglinho embaixo, ficar um pouco mais evidente, as pernas mais juntas, a cintura dele um pouco mais fina, né? E eu tava pensando em reduzir o número de dedos, simplificar os braços, mas eu falei, não, esses braços têm que ser musculosos e detalhados, mais do que deveria, né? Então, essas foram as grandes mudanças aí, né? Táteis, assim, que dá pra gente perceber. E o sorriso, eu achava ele um personagem muito cabisbaixo, o sorrisinho dele agora é um personagem mais ousado, mais alegre, mais brincalhão, né? Na minha cabeça. Mas o significado desse personagem pra mim tem sido esse, de manter vivo, no meu coraçãozinho, no meu kokoro, essa chama da ingenuidade, da alegria infantil de desenhar, de representar uma ideia que é muito estúpida, sinceramente, mas de uma maneira muito bem executada, e mostrar aquilo que eu gosto mesmo, aquilo que me interessa, e não deixar isso morrer no meu portfólio, no meu trabalho, sabe? Eu acho que isso tá sendo uma diretriz importante nesse momento novo que eu tô dessa minha carreira de ilustração, desenho, né? Por isso que eu acho que esse tweet do Matt ficou tão forte aqui na minha cabeça, depois de um ano inteiro, né? Eu fiquei feliz de poder achar ele de novo, lá e pesquisar e ler de novo a thread, e ver tudo que ele falou lá. E o Matt tem uma história muito legal, tem muita coisa maneira lá, recomendo demais que vocês conheçam mais sobre ele, vejam lá o Patreon dele e aqueles conteúdos, que eu tenho certeza que deve ter coisa muito maneira por lá, né? E eu acho que é isso, gente, eu tinha um papo aqui pra passar pra vocês, eu acho que eu consegui elaborar as minhas ideias, vamos ver como é que ficou esse morango finalizado? E esse é o novo morangão aqui, o novo Barry, pessoal, espero que vocês tenham curtido esse vídeo, eu queria trazer uma ideia, eu vou tentar fazer isso com mais frequência, da gente vir aqui pra discutir, tipo, eu achei um tweet maneiro, vamos elaborar essa ideia, né? Eu achei uma dica legal aqui, de um outro artista, né? Eu gostei tanto de fazer isso, porque eu tava com essas coisas na cabeça, e tô feliz de compartilhar elas aqui com vocês, né? E se você quer aprender ilustração, pintura, desenho e 3D comigo, não se esqueça de conferir o site brushrush.com.br, e clicar no baú de descontos, para você garantir desde já um descontinho, em qualquer compra ali dos cursos do canal, muito obrigado, valeu, agora eu vou embora, tchau. Tchau, tchau.